Um assassinato foi cometido na madrugada desta quinta-feira aqui no sítio Lagoa do Paulista, zona rural de Caruaru. Como a gente pode ver, a polícia está finalizando ali a perícia, tanto a polícia civil que está acompanhando o delegado Márcio Jorge com a sua equipe, acompanhando ali a perícia que está sendo realizada pela polícia científica, o pessoal do IC, o Instituto de Criminalística. O rapaz acabou sendo morto, foi assassinado a facadas. Davidson Santos da Silva tinha 30 anos de idade e morava no bairro do Vassoral, aqui em Caruaru. Ele foi morto ao tentar apartar uma briga de um casal. Esse casal eram os moradores aqui dessa localidade, Andresa, de aproximadamente 40 anos de idade, e o companheiro José, de 32 anos de idade. E a polícia só tomou conhecimento deste assassinato porque a esposa da vítima, a Ana Paula, que a gente não vai mostrar ela aqui, inclusive está aqui muito chocada com a morte do companheiro, ela saiu percorrendo aqui estrada fora de madrugada com a criança nos braços e acabou arranjando uma carona. Foi até o quarto BPM lá, pediu socorro e aí quando os policiais vieram para cá realmente constataram que o esposo dela estava em óbito. Ana Paula, vocês estavam aqui desde ontem, você e o seu marido? Foi, a gente veio ontem porque ele chamou a gente para, que era a folga dele, para brincar na piscina e se divertir. O teu marido, ele trabalhava em quê? Meu marido trabalha com vendas. E aí, eu soube que a Andresa e o José, o casal de moradores aqui da propriedade, eles desde ontem estavam se engalfinhando? Quando nós chegou, quando nós chegou aqui, ela estava brigando com ele, eu não sabia o motivo, eu vim saber porque a dona da chácara disse que ela queria um celular, ele tinha que ir no centro comprar um celular. Mas aí o fato dele... Ele não foi, ele continuou bebendo, não quis ir. E como foi? Você estava presente quando o seu marido foi saqueado? Não, eu estava deitada já com o menino. Aí eu só vi quando ele gritou. Aí, como o teu marido gritou? Oxe, ô Paula, oxe, tá doida, Andresa? Aí, quando eu saí, ele disse, corre, quando ele disse, corre, eu já vi o sangue saindo pelo nariz dele. Eu corri, já vi quando ele caiu. Andresa, amiga sua, de longas datas? Não, eu conheço ela há pouco tempo. Mas eu soube que vocês chegaram a trabalhar juntas? Foi, trabalhamos juntas no espaço Armandaria. E aí, a Andresa, foi quem isso aqui, o seu marido? Foi isso? Foi. Mas, pelo simples fato do seu marido ter tentado apartar a briga. Eu acho que ela ia dando a faca no esposo dela. Aí, como ele estava tirando a briga, bateu nele. Também, eu não sei quantas facadas foi que eu não vi. Quando você, justamente, despertou que foi atender ao seu marido, aí qual o cenário que você se deparou? Eu acho que ela estava com a faca na mão e o marido dela segurando ela. Eu empurrei ela ainda. Está doida, está doida. Quando ele mandou eu correr, eu saí correndo. E acertaram o teu marido onde? No caso, ela acertou o teu marido onde? Eu não vi. Uma única facada? Eu pensei que era no rosto, porque eu já vi o sangue saindo pelo nariz dele. Eu não sei nem onde foi. Foi morto pelo simples fato de querer apaziguar o ambiente. Apaziguar, tirar a confusão deles. Você só sabe o primeiro nome, Andresa, né? É. E fugiram a pé, foi isso? Eu não vi para onde foram, não. Mas foi a pé que já era de noite, não tinha como ir de carro, não. Aí você pegou a sua criança e saiu no meio da madrugada em busca de socorro? Foi. Passei mais de três horas por ali, afora, andando, gritando, feito uma doida. A sua intenção era acionar a polícia para que ela fosse presa, né? Para mim, ele estava vivo. Para mim, ele não tinha morrido. E como foi essa carona que você pegou, Ana Paula? Eu saí gritando, batendo nas portas, batendo nas portas. Aí um homem teve pena, brechou, viu que a criança teve pena e me deu a carona. Aí levou você até a cidade? Me levou, me deixou na delegacia, ele. E aí, depois você voltou para cá com a polícia? Foi, eu contei, eles me ajudam, eu estou com uma criança, a mulher matou meu marido. Vocês viviam juntos há quanto tempo? Há sete anos. O que você teria a falar à Andresa e ao José? Destruíram a minha família, né? Eles destruíram a minha vida. Você vivia com ele há quanto tempo? Há sete anos. Só tem esse garoto? Dele só. Qual a idade do teu menino? Dois anos. Obrigado, querida. Então, está aí, gente. Fato lamentável, né? O pessoal da delegacia de homicídios, né? O doutor Márcio Geógico e a sua equipe atendendo aqui a ocorrência. E, por enquanto, a Andresa não foi localizada, né? A polícia sequer sabe o nome completo dela, mas a gente espera que, nas próximas horas, a polícia consiga chegar nesta assassina, né? Andresa, de aproximadamente 40 anos de idade, infelizmente, o Davidson Santos da Silva, de 30 anos, que morava no bairro do Vassoral, acabou tendo a sua vida ceifada, foi morto a facadas. As imagens são de Anderson Silva, repórter Adelson Galvão.